Música Então sai, já faz um tempo, como você está? Ahn... Extremamente desconfortável? Você é tão divertido! Oi, eu sei que vocês estão tendo esse jantar mal sei lá o que, mas eu já destruí todos os guardanapos e agora eu estou entediado. Ah, Error, qual é? Estamos no meio do roleplay. Você não pode esperar? Ok, beleza. Vou tentar então, sei lá, entortar todos os garfos da casa. Ok, se divirta amigo. Blue, o que você quer dizer com roleplay? Ah, você sabe. O roleplay do clube da amizade. Que? Você sabe. Você no papel de usurpador do poder e eu no papel do presidente maligno. Esse roleplay estava tão divertido que eu até convidei os meus web amigos para serem os meus escudeiros do mal. Eles são bem mais esquisitos do que eu esperava, mas eu acho que isso deixa tudo mais dramático. Sai. Você tá bem? Ah, Sai, você tá legal? Eu sou um idiota. Ah, Sai, você não é um idiota. Você é super inteligente. Eu apenas fico muito intenso com os meus roleplays. É, e eu me deixei levar e esqueci que a gente tava só jogando um jogo. Porém, eu sei que você não é o senhor inocentão. Foi você que batizou a gemada, não é? Ah, Deus. Você sabia disso? Difícil não saber. Sans clássico tava pirando sobre isso. Ah, aquilo foi tão divertido. É, ele tava super mega pirado. Sabe, o seu compasso moral me confunde. Ah, mas Sai, isso quer dizer que a gente tem que parar o roleplay? Porque eu tinha também outros planos malignos super irados que eu queria fazer. Ah, tipo o quê? Bom, eu tava planejando raptar o Eddie e ficar com ele como refém. E depois torturá-lo e usar de síndrome de Estocolmo para virar ele contra você e eles tornarem o meu novo escudeiro. Ah, que merda é essa, cara? Ah, obrigado. Ah, obrigado.